Fala fãs da desgraça da revista Veja firmeza quem fala é o Vander vamos lá para análise do Xiaomi Mi 8 enquanto temos liberdade de expressão então vamos lá a cambada Xiaomi Mi 8 estava na China mudei para um global lembrando um aviso rápido quem for comprar Xiaomi agora pegue um global um global tá Xiaomi vai bloquear cambada acesso tá carro chinês quero instalar global não vai dar mais pelo menos a notícia que tem até o momento tá aí é uma notícia concreta vindo da Xiaomi não é fake News que entupiu a desgraça do Brasil de fake News então por enquanto daí é uma é uma notícia real tá então xiaomi 6.20 polegadas Full HD uma tela amoled linda Xiaomi caprichou aqui nesse modelo note horrível é a cara do iPhone isso aqui é um iPhone tá para variar note ridículo e ainda vai entrar o parceiro lá que é até legal ele segue meu canal e porra que você encontrar Xiaomi não tenho nada contra Xiaomi cara só que eu não sou nenhum youtuber vendido que fica lambendo marca nenhuma tá tiver defeito eu vou falar então para que um note desse tamanho sendo que esconde as notificações para mim não serve é a minha opinião tem quem goste tá eu acho que exageraram demais nisso aí tá bom aqui nós temos aqui a gavetinha dual chip não tem expansão de memória vidro e metal corpo dele dual câmera traseira muito boa uma evolução enorme da Xiaomi aí biometria muito rápida tal saída de som não é estéreo USB Type-C carregamento rápido aqui em cima temos o microfone não tem USB Type-C biometria dele bem rápida galera bem rápida tá não é mais rápida que eu achei mas ela é bem rápida desbloqueio facial muito bom lembrando que esse desbloqueio facial ele desbloqueia até no escuro eu mostrei aí no unboxing tá galera então nessa parte aqui tem que dar muitos méritos para a Xiaomi tá é mais mais praticamente igual do iPhone naquele aquele velho ditado né copia mas não faz igual fez igualzinho galera todos os recursos aqui 3d e tal é tudo da Apple tá então aí não há o que se negar praticamente a Xiaomi copiou tudo do iPhone é o que ela sempre faz né na minha humilde opinião mas isso não tira o mérito do aparelho ser excelente tá aqui nós temos o software da MIUI ou MIUI como vocês acharem melhor excelente muito rápido tal o Mi 8 realmente ele é um aparelho mas muito muito rápido mesmo galera tipo Qualcomm 845 né o que o que você se propor a fazer aqui ele vai fazer e com encanto tá então eu atualizei tirei aí a rom chinesa coloquei a global me matei para desbloquear o bootloader porque eu fui burro cadastrei várias contas para ver se era mais rápido e me lasquei aí consegui desbloquear o bootloader dele colocar essa rom global aí que tá funcionando até o momento perfeitamente tá galera então aqui tem atualização não tem mais tá então essa é a última versão do Android tá outra coisa também isso daqui é chato né para você usar o desbloqueio facial dele você tem que colocar na região Índia senão ele não vai aparecer esse desbloqueio facial aí é muito chato tá galera eu acho que já deveria vir já um esquema aí né global para ter esse desbloqueio aí mas não tem até o momento não descobri outra forma de colocar o desbloqueio facial estando na um global tá se alguém tiver essa informação aí por favor me passar mas é muito louco esse esquema da mil e melhorou bastante tá no norte 5 ele não tem tanta fluidez tá galera nessa questão de desses gestos aí da xiaomi tá mas aqui no 18 ele tá perfeito é que eu gostei bastante tá bom acho que tem negócio também dois toques na tela que é besteira tá galera galera eu não curto isso aí tá então é tem um esquema de desenho também para você entrar na câmera então a biometria e desbloqueio facial dele é excelente tá então sem delongas vamos ver a qualidade de som que apesar de eu achar que deveria ser estéreo por ser um top gama não é mas é muito bom gostei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos falando a verdade. É que no Brasil agora inverteu as coisas. A mentira é verdade e a verdade é mentira. Inversão de valores total. Tem que falar a verdade, galera. Parem de ser manipulados nessa porra desse país. Entendam. Verdade é verdade e mentira é mentira. Que caralho. Que caralho. Tchau. Tchau. Já matei um aqui, galera. Não deu pra vocês verem. Cadê? Como é que você falou da puta? Tchau. 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 Nossa, matei ainda, que bosta Fiquei procurando ele como um louco que ainda morreu Esse jogo aqui é engraçado, né galera Mas não Coito muito de jogar, joga assim não Tá isso aí, tá rodando de boa So let me catch you So let me catch you slipping by Why do I get myself Caught up in these lonely nights Oh why Why do I get myself Why do I get myself Caught up in these lonely nights So let me catch you So let me catch you Vocês viram aí, jogo É, eu nem gosto de ficar jogando porque Qual aconteceu esse 45, porra Qualquer um que entenda pelo menos 1% de tecnologia Vá saber que o bicho é monstro e roda tudo com encanto, tá Sobre a questão aí dos sensores, tranquilo Mas vocês viram o GPS, galera Isso aqui eu achei um contra também enorme Isso eu acho que é devido a MIUI Interação com a MIUI, tá A Xiaomi promete antena dupla para o GPS nesse aparelho Porra, vocês viram ali Ridículo, galera A ter aparelhos como a desgraça da UMI O QTEL O aparelho básico da Xiaomi Qualquer outro O GPS funciona muito bem Aqui, tá Esse daqui com GPS duplo Com antena dupla Não consegue buscar Quando busca perg sinal fácil Isso é um contra gigantesco, galera Me desculpa, tá Pode me criticar aí à vontade Não vou perder a minha essência Não vou me vender para ficar babando ovo de porra de marca nenhuma, tá Então essa é a realidade do aparelho Vamos ver a câmera Aqui temos uma câmera dupla Traseira, se não me engano é sensor Sony Ou Samsung, não lembro direito De 12 megapixels Muito boa Aí sim, foi um avanço gigantesco da Xiaomi Modo AI Inteligência artificial Vou falar a real para vocês que funciona bem, galera Mas está longe ainda de chegar ali perto de uma Huawei, tá Huawei, acho que de todos os aparelhos Todos que tem inteligência artificial Ela é que consegue trabalhar melhor Lembrando que também não é perfeita, tá Tem alguns contras ali Mas de todas as empresas aí É a melhorzinha com a inteligência artificial, tá Mas a Xiaomi colocou e ajuda bastante, tá Vamos colocar aí Fotos de dias, excelente Fotos à noite, boa Boas, não espetacular Filmagem noturna Pessoal, eu fiz uma filmagem aí Até algumas pessoas comentaram Pô, cara, você deve ter editado Você deve ter ativado alguma coisa do YouTube Nem eu sei fazer isso Não sei fazer Não sei mexer Os editores que eu mexo São básicos dos básicos, tá Eu procuro jogar a filmagem real Não coloco recursos extras Não coloco aprimoramento Nada Eu mando da forma que eu filmei Eu mando pra lá, tá Então não adianta, galera Querer endeusar um aparelho Endeusar uma filmagem Uma foto com Photoshop Com recursos tal Eu vou mandar da forma que eu fizer aqui O aparelho é bom É bom É ruim É ruim É espetacular É espetacular Então é isso Então o que eu tenho aqui de veredito pra dar É uma câmera muito boa Teve um avanço gigantesco da Xiaomi, tá Tá ali entre os top sim Só que pra mim Ela perde para todos os top gama Todos Até para o One Plus, tá Porque aí entra a questão do software A Xiaomi, ela não tem um software tão decente de câmera A One Plus já tem, galera É diferente, tá Então os recursos da One Plus é muito melhor É muito melhor Nesse quesito, tá Então assim Filmagem noturna Boa Não passa disso Nem estabilização direito tem No vídeo lá Eu filmando na mão Enxergo uma coisa Quando você passa pro PC Ou você vê aqui em casa com calma Você vê que não é nada disso Que muitos falam, tá Então tem uma estabilização legal À noite Mas engraçado 4K à noite é muito top De dia não é tão top igual à noite Entendeu O que eu achei Eu gostei mais do Full HD da Xiaomi de dia Mas à noite eu gostei mais do 4K Eu acho que tem uma estabilização melhor E uma imagem muito melhor Full HD, HD não Achei que ficou meio tremida Tá E não tem tanta estabilização Essa é a minha opinião, galera Segue quem quer Tá bom Então é uma baita câmera Você vai fazer fotos excelentes Tem boa estabilização Só que pra chegar no top A Xiaomi precisa melhorar E muito Câmera frontal ótima Ótimo selfies Excelente Isso foi um avanço de 1000% Porque Todas as câmeras da Xiaomi Até os top gama Tinha câmeras horríveis Frontal, né Principalmente aí você pega O Mi 6 Excelente Câmera horrível Você pega o Mi Mix 2S Excelente aparelho Câmera frontal horrível Não é digna de um top gama Mi Mix 1 Câmera frontal ridícula Não é digna de um top gama Então nesse aqui Nesse aqui A Xiaomi fez jus Ao nome Flash Killer, né Mas essa é a minha opinião Então dá uma olhada aí Nas fotos e vídeos Que eu fiz Agradecendo as fotos Que o parceiro do grupo Me enviou Acho que é o Joese Não é o Joese Não é o Joese lá O ladrão lá não É Esqueci o nome dele Ah, eu chamo ele de Bahia Ele é gente boa pra caramba Ele me enviou Umas fotos e vídeos aí Da Xiaomi Tá Então Dá uma olhada aí E vê o que vocês acham Tá lembrando Não faço edição de nada Eu mostro A realidade do aparelho E aí E aí Eu estou I'm on My last straw I'm broken And I'm woken up I'm done Feeling Your lies I've had enough I can't run your place In this faulty game And all the words you speak Make nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need to find my side I need to find my side Cause I need to find my side Fala fãs da pesquisa do Ibope Mais uma vez aqui arriscando a vida Testando a câmera do Xiaomi Mi 8 Cambada Filmagem noturna Vamos ver qual é que é Ita porra, quebrei o relógio Falaram que é espetacular em Cambada Vamos ver se realmente é o que dizem Não acredito muito não Eu meio que analiso aí Essas análises do Youtube No mesmo padrão do Data Folha e do Ibope Então a margem de erro Pra mim é 95% e 5% confiável Aqui é HD, tá cambada Filmando na mão Com o Zblaze Thor S Que é top Top esse relógio, hein galera Eu achava que era uma bosta Mas o relógio é show de bola Full HD, fãs do Data Folha Foco legal galera Mas ainda não bate do Vivo Nex Teve um parceiro que comentou aí Pô Vander, o vídeo ficou da hora Mas ficou tremido Eu falei assim É o seu smartphone, irmão Jamais que a filmagem do Vivo Nex ficou tremida Ficou espetacular É um dos melhores aparelhos, galera Pra filmagem Foco, estabilização Que eu achei, tá A Vivo arrebenta nessa parte 4K, fãs da Lei Rony Aí tem que ver a questão do microfone, né Que explodiu o áudio em todo tipo de gravação, né Mas em termos de filmagem Realmente Pelo que eu estou observando aqui É excelente Muito top, galera Então é isso, pessoal Essa foi a análise do Xiaomi Mi 8 Baita aparelho Um aparelho incrível Melhor do mundo? Não Um aparelho muito bom Mas tem melhores, tá Para o valor do aparelho Considero ele excelente, tá A Xiaomi consegue manter Um custo-benefício muito bom Mas não posso falar Que ele é o melhor do mundo É isso e aquilo Ele tem NFC, tá, galera Tem NFC que é bacana Vamos para os contras Não tem carregamento sem fio Não é prova d'água Rádio não ligo Besterol Não tem infravermelho Tal Tem todos os recursos da Xiaomi aí Que você pode colocar o segundo espaço Você pode clonar Dois apps Tal Aqui não tem rádio Vamos ver Tal Bateria dura o dia inteiro É uma bateria muito boa Carregamento muito rápido Não sei precisar Mais ou menos aí O tempo que ele carrega Mas é muito rápido Galera Uma bateria de 43400 Até que ele dura bem, tá Eu estou gostando Bastante da Da gestão de bateria, tá A Xiaomi nunca foi muito boa Em Em Gestão de memória RAM, tá Mas tem esse aqui Na MIUI 10 Tá melhor É um aparelho muito rápido Isso daqui não há de se negar Se você for comparar ele aí Com o One Plus Não perde em nada Entendeu? Em questão de De rapidez Só que depois de pegar em mãos E testar Galera Eu vou falar a real pra você Eu sou mais um One Plus Do que o Xiaomi Mi 8, tá Essa é a minha opinião Eu era Mi 8 Mas pegando em mãos E testando Eu parto mais pro lado Da One Plus Tá bom? Então é isso Quem gostou Daquela curtida Se inscreva no canal E tamo junto Cambada Abraço Lembrando que eu estou Vendendo esse aparelho aí E aí E aí E aí E aí